Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Estou gravando mais um vídeo aqui legal para vocês para mostrar meu dia de hoje. O dia de hoje é trabalho. Estou lambicando. Olha como está linda aqui a natureza depois da chuva. Aqui é um pé de ipê. Isso aqui é ipê do branco. Esse aqui é do verdadeiro mesmo, não é do cerrado não. Esse aqui é do verdadeiro mesmo. Aqui é ipê de jardim. Está assim lindo. Esse daqui é do rosa. É do rosa ou é do rosa ou é do lilás, uma coisa assim. Mas é ipê também, o verdadeiro também. Esse também não é do cerrado. Ó gente, esse coqueiro aqui, ele foi trazido para aqui já grande, está vendo? Eu estava com ele no meu sítio. Aí a minha cunhada fez a casa assim, ficou bem próximo dele. Aí empata abaixando o telhado, né? Aí eu dei para o meu cunhado, ele arrancou de lá e plantou aqui e pegou, está vendo? Olha, já trouxe grande. Ele está ali mudando de palhinha nova. Aí aqui, aqui é os nins, está vendo? Quanto pé de ninho. Tem esse aqui, ó, na frente da casa dele, no jardim. Esses dois, a coisa mais linda. Ali a mangueira. E aqui essa coisa linda, olha. Já disse a ele, para ele fazer um jardim aqui na frente, que ele quer colocar lavoura mais. Vai fazer um jardim aqui, colocar só plantas, né? E é isso. E eu estou indo para a roça, que esse ano eu vou plantar. O ano passado eu não plantei, não. Aí a roça ficou parada. Aí nesse ano eu vou plantar. Pai de Deus. Aí já comecei a dar a limpada, que primeiro a gente limpa a terra, né? Para plantar. E esse lado aqui é do meu cunhado. Ele vai colocar também. O ano passado ele colocou. Aí a gente comeu aquele vídeo que eu tenho aí, que a minha companhia já sabe. E foi daqui, da roça do meu cunhado. E aqui é a da gente. Aí eu já comecei aqui, ó. Que aqui é comigo mesmo. Aqui ninguém... A gente não paga, não. É a gente mesmo. Aí meu esposo saiu, foi para a rua. E ele não pode muito trabalhar assim, cavando, lambicando. Porque ele operou da vesícula, né? Aí não pode fazer muito esforço, não. Aí eu já comecei aqui, tirar esses matos. Já fiz esses três pedacinhos de lambic. Olha, para quem não conhece lambic. Esse aqui é o lambic. Tá vendo? Não é uma coisa assim que se diga, nossa, que lambic, mas tá bom, né? Aí depois vem o canteiro. Depois a gente já tem que cavar para fazer o canteiro. Aí estou aqui com a minha água. Aí parei ali, porque primeiro eu estou fazendo a limpeza da terra, né? Porque tem muito entulho. Tá vendo? Aí colocam muito entulho. Aí fica a trabalheira danada para poder você limpar a roça. Aí o vitinho vem agora carregar esses entulhos, né? E jogar lá no lixão que fica lá perto do cajueiro, lá embaixo tem o lixão, onde a gente joga lixo. Aí quando tem bastante, aí a gente toca fogo. Porque aqui a gente não tem... O carro do lixo não passa aqui, né? Que é sítio. Aí agora eu vou começar aqui, ó. Eu parei aqui. Aí vou começar aqui, derrubar esse mato até lá, aquele coqueiro. Esse mato grande, para depois vir fazendo os lambique. Tá vendo? Para plantar aqui. Está bem limpinho já. Não, a tia está gravando aqui. O Devinho querendo que eu grave uma flor que ele... Deixa eu mostrar a flor que ele trouxe, que ele quer, porque ele quer. Olha o suor. Ó, o Devinho trouxe uma flor para mim. É o meu sobrinho. Aí é aqui, ó, gente, como está tudo para limpar. Tá vendo? Carreador aqui todo para limpar. Mas aí como eu já venho limpando aqui esse lado, eu já venho limpando o carreador também. Aí esses pés de jurubeba para derrubar, porque não tem como fazer canteiro com os pés de jurubeba. Ali tem marmin, tá vendo? Olha que coisa linda. Que paisagem maravilhosa, né? Aí, aqui onde a gente planta, vai até lá no cajueiro, tá vendo? Lá. Ai, chega. Estou gravando e mostrando ao mesmo tempo. Lá, ó. Cajueiro lá, mostrando com a flor. Aí vai até lá. Só que eu não vou plantar até lá, não. Provavelmente, eu só venho até aqui, assim. Um, né, uns dois ou três canteiros depois desse coqueiro aqui. De lá, né, de onde eu mostrei, até aqui. Porque eu não aguento, não, fazer isso tudo, não. E se a gente for pagar, aí estão cobrando muito caro para lambicar e cavar, gente. Pense. Tá muito caro. Principalmente agora, nessa época de pandemia. Até para trabalhar, está aumentando as coisas. É um absurdo. Mas fazer o quê, né? Aí eu digo, ó. Senhor Jesus, me dá saúde e coragem. E eu mesmo vou fazer. Em nome de Jesus. Aí, aqui é a parte do meu cunhado. Ele vai fazer. Para lá, é das outras famílias, que já estão fazendo também. Olha lá, ó. E é assim. Eu vou descendo aqui um pouquinho com vocês, para mostrar como é que está aqui. Tá bom? E, ó, gente, se o vídeo parar aí, vocês relevem. É porque o celular está com a memória cheia. Eu estou até com o celular da Vivian. Não é com o meu, não. Que o meu parou de ver. Estou sem celular. Aí eu estou gravando com o da Vivian. Mas, como eles usam bastante, né? Os adolescentes usam bastante. Aí fica com a memória cheia. Estou gravando com o dela. Mas aí, você que está chegando agora. Gosta desse tipo de conteúdo. Gosta de ver essa paisagem linda, maravilhosa. Você comente aí. Compartilhe, gente. Curta aí bastante. Tá bom? Me fala o que você achou. Dessa paisagem. Olha só, que coisa mais linda. Tá vendo? Aí, essa parte aqui, a gente não vai, não, plantar esse ano. Porque aqui, essa terra aqui é bastante fraca. Aí tem que dar uma andubada, estrumada boa, para poder colocar a lavoura. Mas só mais para frente, quando o meu esposo estiver mais firme, para colocar a mão na terra, né? Na enxada, para trabalhar. Aí, ali tem mandioca. Tá vendo aquela mandioca ali, gente? É... O livro que vocês estão vendo aqui, é do tio do meu marido, que está completando... Entrou para quatro meses, para cinco, mais ou menos assim. Acho que foi para cinco meses que entrou. É... Que ele faleceu, né? Teve um acidente de moto, e ele faleceu. Pois é. Aí, a gente também está um pouco triste também, por conta disso. Que ele era irmão do meu sogro, né? A gente já está se adaptando, não é? Além do caso da minha irmã, mais essa, né? Que eu tinha ele como um pai, e ele me tinha como uma filha, mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? E bola para frente. E vamos pedir a Deus, continuar pedindo a Deus proteção, livramento, né? E vamos trabalhar. Que até a gente, na roça, a gente esquece os problemas, a gente esquece as dificuldades, né? Esquece as tristezas. Trabalhando, ajuda bastante. Eu mesma, eu falo para... Hoje eu falando para a Vitória. Eu digo, a Vitória, quando eu estou na roça, a terapia para mim. Porque eu começo a esquecer, assim, dos problemas, das coisas ruins que estão acontecendo, né? E esqueço. Para mim, é uma terapia. Está na roça, acredita, gente. É muito bom, e eu gosto bastante. Olha aqui, esse cajueiro é onde a gente pega caju e cata bastante castanha aqui, gente. Aí está assim, tudo para limpar. Porque agora vai começar a trabalheira, né? Olha, que coisa linda. Pois é isso, meus amores. Foi só um pequeno vídeo para mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo hoje. Trabalhando com a mão na enxada. Não é na massa, não. Com a mão na enxada. Trabalhando mesmo. Para plantar, vou plantar milho, feijão. E vou plantar também, olha que linda aquela flor, feijão de corda, fava. Aí quando tiver tudo, a terra toda prontinha, aí eu mostro para vocês. E quando eu estiver plantando também, vou atualizando vocês. Cada passo que for mudando aqui, eu vou atualizando vocês. Está certo? Vou mostrando para vocês. Olha que linda. Pois é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, você curta bastante, comente. Não esqueça, se você está chegando agora, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Para que vocês recebam as notificações. Foi mais um prazer estar aqui com vocês. E obrigado pela presença. E fiquem todos com Deus. E tchau.